Quem tá lembrando de uma foto é a MC Mirella, que resgatou a foto antiga antes dos procedimentos estéticos no rosto. A diferença impressionou? Antes do nariz, boca, né? Essa também fez boca. Essa aqui é agora. Ela tá toda modificada. A Mirella, ela tem 25 anos e ela pegou os fãs de surpresa postando uma foto quando ela tinha 18 anos. Vamos ver. Nessa época ela disse que não tinha nenhuma plástica. Não tinha recalchutagem nenhuma. Olha lá, ó. Mirella com 18 anos e um total de zero plástica e zero procedimento. Eu acho mais bonito ela com nada do que recalchutada. A esquerda é ela hoje. Com o bocão, o nariz mudou. Que barulho é esse aí? É da brita dele. Recalchutagem. Recalchutagem. É o quê? A direita, ela... Como ela é mesmo, né? Como ela era, né? Olha que lábio bonito antes e olha como ficou a bocona ali. Que boca é aquela, Alancana? É, mudou bastante, né? O bar de o nariz também ela fez. Ela só não mexeu no branquinho do olho, mas ela tá bonita, gente. Acertou! Acertou, gente. Vai.